Olá, senhores! Nessa aula nós vamos aprender a transformar uma fração em número decimal. Primeira coisa que você precisa lembrar o que é o número decimal. O que é o número decimal? É o número que tem vírgula. Agora, presta atenção. Eu tenho uma fração e eu quero agora transformar essa fração em número decimal. Como é que nós vamos fazer isso? Para transformar uma fração em um número decimal, você vai pegar o número que está em cima e dividir pelo número que está embaixo. Senhores, o que é que você vai fazer para transformar uma fração em número decimal? Pegar o número que está em cima e dividir pelo número que está embaixo. Quanto é que dá 1 dividido por 2? Bom, aqui você lembra? Ou não pode dividir por 2? Você então cria um 0 aqui e um 0 vírgula aqui. Lembraram? Sim. Agora, 10 dividido por 2 dá quanto? 5. E 5 vezes 2? Acabou a conta? Quanto é que dá, senhores? 10. Você concorda comigo então que 1 dividido para 2 dá meio? Sim. Isso parece ficar claro pelo seguinte. Se você tem um pedaço de bolo e divide para duas pessoas, você concorda que cada pessoa vai ficar com meio bolo? Não. É. Não é não? Sim. E esse pedaço não é meio? É. Então ele vai ficar com meio bolo. Então vamos lá, gente. 1 dividido por 2 dá meio? Sim ou não? Sim. Então você concorda comigo que quando eu pego a fração, o meio, eu consigo ao dividir o numerador pelo denominador, achar um número decimal? Sim ou não? Sim. Isso está difícil, senhores? Então o que você precisa saber até aqui? Para transformar uma fração em número decimal, o que você faz? Pega o de cima e divide pelo de baixo. Presta atenção nesse exemplo aqui. Você concorda comigo que isso aqui foi dividido em duas partes? Não. Por isso eu coloquei o 2 aqui embaixo. Sim ou não? Sim. Você concorda comigo que aqui eu pintei uma parte? Sim. Por isso eu coloquei o 1 aqui em cima. Sim. Agora, se eu tivesse que ler essa parte aqui, eu poderia ler como meio círculo? Não. Ou seja, eu tenho pintado meio círculo? Sim. Sim. Então eu poderia ler isso aqui como meio círculo? Sim. Certo. Então isso aqui é? Meio. Meio. Como é que se lê essa fração aqui que nós aprendemos em aula anterior? Meio. Um meio. Um meio, não é um meio? Isso é meio da fração? Isso aqui se lê o meio? Então isso é igual a isso. É ou não é? É. Agora, vamos lá. Se o professor te diz que o exercício valeu um ponto e ele fala que você tirou 0,5, então você tirou quantos pontos? Meio. E isso aqui também é meio, você pode transformar essa fração nesse número decimal, senhores? Porque tudo é meio. Aqui não é meio? Sim. Aqui não é meio? Sim. Então é toda a mesma coisa. Então vamos lá. Você pode transformar esta fração para esse número decimal? Não. Isso não é meio? Isso não é meio? Sim. Então você pode transformar essa fração para esse número decimal? Sim. Sim. Presta atenção nesse exemplo aqui. Que fração é essa daqui? Um quarto. Um quarto. Significa dizer que eu tinha alguma coisa e dividi em quantas partes? Quatro. Certa a resposta, eu dividi em quatro. E peguei quantas? Quatro. Agora deixa eu ver uma coisa aqui. Supondo que eu tenho um o quê? Já sei, um real. Supondo que eu tenho um real. Eu tenho uma moedinha de um real. E digo para você assim, troca essa moedinha de um real por quatro moedinhas. É isso ou não é? Você concorda comigo então que se eu tenho um real, eu posso dividir por quatro moedinhas e vinte e cinco centavos? Sim ou não? Sim. É isso ou não é, senhores? Sim. Concorda? Sim. A pergunta que eu faço agora é, se uma moeda de um real eu consigo dividir em quatro moedinhas de vinte e cinco centavos e eu vou pegar quantas moedas? Uma. Então, com quanto que eu vou ficar? Vinte e cinco centavos. De novo, se eu tenho um real eu divido em quatro partes. Se eu ficar com uma parte só, com quantos centavos eu fico? Vinte e cinco. Então você concorda comigo que um quarto de um real é igual a vinte e cinco centavos? Se eu não? Se eu, então, tiver que pegar a fração um quarto e transformar para o número decimal, esse número decimal tem que ser o quê? Zero vírgula vinte e cinco. Se eu não? Então vamos lá. Só que, matematicamente falando, como é que eu faço para transformar uma fração em número decimal, senhores? Pego o de cima e divido pelo de baixo. Quem é o de cima? Vou dividir por quanto? Senhores, um pode dividir por quatro? O que é que eu faço? Crio zero aqui, então eu coloco zero vírgula aqui. Dez pode dividir por quatro? Dá quanto? Dá dois? E quanto é que dá dois vezes quatro? Sobra quanto? Bom, não tem outro número para baixar, então eu crio outro zero. Quanto é que dá vinte dividido por quatro? Cinco. E quanto é que dá cinco vezes quatro? Acabou a conta? Chegou a zero, acabou a conta. Senhores, qual foi a resposta? Vê se não deu a mesma coisa lá do dinheiro. Então, um quarto vira qual fração? Zero vírgula vinte e cinco. Será que eu consigo, a partir de agora, transformar frações para número decimal, sem ter que recorrer a dinheiro, sem ter que recorrer a bolo? Então, o que é que você faz para transformar uma fração em número decimal? Pega o de cima e divide pelo de baixo. Agora, atenção. Tem gente que pega o de cima e diminui pelo de baixo. Senhores, fração é subtração? Não. Fração é multiplicação? Não. Fração é o quê? Divisão. Fração é divisão. Então, para transformar uma fração em número decimal, o que é que eu faço? Pega o de cima e divide pelo de baixo. Outro exemplo. Senhores, eu tenho aqui uma fração. Que fração é essa? Três quartos. Sim ou não? Sim. Certo. Eu posso transformar isso daqui para um número decimal? Sim. O que é que eu tenho que fazer? Pegar o de cima e dividir pelo de baixo. Três pode dividir por quatro? Não. Coloca vírgula aqui, vírgula aqui. Trinta pode dividir por quatro? Pode. Dá sete. Sete vezes quatro, vinte e oito sobram dois. É isso mesmo, gente? Não. Agora aqui. Colocando zero aqui. Quanto é que dá vinte dividido por quatro? Cinco vezes quatro dá vinte? Fala para mim, então. A fração três quartos vira qual o número decimal? Quer conferir? Se você pegar um real e dividir em quatro moedas, cada moeda é quanto? Vinte e cinco. Eu vou pegar quantas moedas para mim? Vinte e cinco. Então, vou pegar três moedas? Vinte e cinco mais vinte e cinco? Vinte e cinco. Cinquenta mais vinte e cinco? Cinquenta mais vinte e cinco. Então você concorda que eu vou ficar com setenta e cinco centavos? Vinte e cinco. É mesmo, setenta e cinco centavos. A última, hein? Senhores, se eu quero transformar a fração um quinto em número decimal, que quanto eu faço? Que quanto? Quanto? Um dividido por quanto? A pergunta que eu faço agora é, um pode dividir por cinco? Não. Coloca zero e zero vírgula? Dez dividido por cinco dá dois? Dois vezes cinco dá dez? Acabou a conta? Sim. Que número decimal ficou? Zero vírgula dois. Então, posso dizer que a fração um quinto é a mesma coisa que o número decimal zero vírgula dois? Sim. É fácil ou não é? Sim. Então, agora, exercícios.